Música Buenas, indiada! Chiru abagualado E hoje eu estou aqui em Canoas E vim visitar a Manos Ah, Chiru, mas o que a Manos serve? Podias de pizza, mas tem muito mais coisa E o que é? Tem grelhados Tem lasanha, tem calzone E uma coisa assim, ó Fora de sério, até vou perguntar o Daniel Tá aqui com a gente, da onde é que veio a ideia Do que? Vem um carrinho de sorvete e açaí na mesa Pra ti, ó Sobremesa, com mais as pizzas doces, né? E aí, Daniel? Tudo bem, Chiru? Tudo bom? Seja bem-vindo Mano, vem, apresenta aí pra nós Da onde é que surgiu essa ideia aí, Chiru? Carrinho de sorvete na mesa? Do carrinho de sorvete, vou te ser bem sincero Foi o patrão que foi numa outra pizzaria Aí copiou a ideia, né? Aí trouxe pra nós aqui Pô, não tinha visto ainda Aí é isso, ele copiou, não sei de onde, qual lugar que ele foi, né? Aí ele copiou a ideia de lá E a gente trouxemos pra cá, daí essa ideia Incorporou aqui na Manos, aham Foi muito bacana, né? Bacana, maior sucesso, aham E normalmente o pessoal tira, tira o sorvete Quando vem a pizza de sorvete, né? Tira o sorvete e deixa a massa, né? Isso E aí não tem essa perca aqui também E a pessoa come só o que quer, né? Exatamente, isso mesmo Essa é a vantagem, né? Não ter muito desperdício, né? Porque na verdade o pessoal, né? Quer mais é o sorvete, não quer a pizza com o sorvete, né? Então a gente passa o carrinho que é o diferencial, né? E é muito, muito top Nós vamos experimentar junto Vou pedir pro Daniel apresentar aí pra vocês a pizzaria E vamos junto lá, vamos experimentar Essas delícias E tem grelhado Grelhado de filhazinho de frango Filhazinho de frango Filhazinho de carne Anel de cebola Lasanha Um açaí também Agora nós coloqueiamos também É o diferencial E a bola, né? Isso, a bola Com leite condensado Exatamente, com leite condensado Especial também Então tá, vamos pra lá então, né? Seja bem-vindo Obrigado Buenas, gente Vamos aí, eu vou tirar meu chapéu aqui pra comer Opa, tudo bem, mano? Boa noite O que que tem? Mussarela, ó Vamos aí, mussarela E aqui tem um interessante, ó Vem o refri, se quiser Vem na garrafa Garrafa de vidro E também Guaraná Batata frita Me dá um pouquinho, um pouquinho Bem pouquinho mesmo Isso, aí Vamos lá Uma batatinha, filho Obrigado, hein? Vem mussarela, hein, diabo? Mussarela, olha só Bastante queijo Massa bem fininha Que é bacana isso, né? Aquela massa pesada Olha aí, ó Que espetáculo E o diferencial aqui é os grelhados ainda, indiado Ainda tem os grelhados, né? Pra gente Opa Boa noite Calabresa Calabresa Acerto Só deixa Virando pra cá Vamos aí, olha só Calabresa, indiado, ó Queijo De primeira qualidade Que sente Bagua, indiado Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Calabresa Olha aí, ó Massa bem fininha Olha aí Que espetáculo, hein? É? Olha Batatinha frita Uma variedade de sabor Mais o grelhado Os grelhados, né? Mais o carrinho de sorvete O carrinho de açaí As lasanhas Os calzones Aqui em Canoas Manos Pizzaria Opa Vamos, vamos aqui Deixa eu só mostrar aqui Botei mais pra cá Só pra, ó Olha aí Olha que bonito, indiado Bem recheado, ó É Doritos com o quê? Filé com cheddar e Doritos Filé com cheddar e Doritos Muito bonito Valeu, obrigado, hein? Que espetáculo, indiado Ó, bem recheado Olha aí Bem recheado mesmo, ó Top, 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 ó Olha só que bonito, indiado Quatro queijos, ó Olha aí Vamos aqui, vamos Vou lotar meu prato, né? Olha aí Top, top, top Custelinha ao alho poró Olha aí Eu quero uma Viu aqui, indiado? Custelinha ao alho poró Olha só que bonito Estando aqui, ó Olha aí Que espetáculo Valeu, obrigado Custelinha ao alho poró Olha só que espetáculo Buena de verdade, ó Olha aí Olha aí Olha aí, indiado Chegou bacon agora, olha só Vamos lá Deixa eu puxar um cantinho aqui Bacon, olha aí que bonita Pizza de fundamento Bem recheada Massinha fininha Olha aí, ó Vou levantar aqui que tá quente, olha só Espetáculo, hein? Franguinho grelhado Filhezinho Eu quero um Olha só Pinjado, ó Filhezinho de frango, ó Que espetáculo, olha aí, ó Olha Filhezinho de frango grelhado, né? Direto na chapa aí Aquela carninha Quem gosta de carne também é uma baita pedida Vou provar aqui, ó Olha só Hum Bagual, entendeu? Bagual Olha aqui, indiado, ó Frango catubiri Eu vou agradecer, meu amigo Que eu tô pra... Vou esvaziar o brato Cheio, tô com o brato cheio Olha aqui, indiado, ó Não conseguiu comer tudo ainda E não para de vir Não para de vir Que espetáculo, né? Olha aí, ó Vou ter que comer um pouco Tá aqui pra depois dar uma... Dar uma sequência, né? Aqui, indiado, chegando o camarão Olha que espetáculo Bastante recheio, ó Top aí os camarãozinhos inteiros Não é farelo também Olha aí que top Graúdos, bichinho Eu quero, eu quero, mano Vamos dar camarão Vamos dar camarão Mas, ah... Olha só Que espetáculo, hein? Olha aí Vale, vale Os bifezinhos de gado Os granhadinhos Eu quero um Aí, ó Aqui, aí, beleza Obrigado Meu prato Olha só como é que tá aqui O meu prato, indiado Olha só o meu prato Tem o filezinho de frango ainda Tem a pizza de bacon Que eu nem comi ainda Porque não para de vir Uma sequência Lasanha de carne, ó Consegue pegar aí o churuzinho Olha só Vai, vou dar uma segurada Vou deixar esvaziar aqui Camarão, indiado, ó Camarão, olha só Hum... Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Camarão mesmo, ó Não tem floreio, ó Olha aí Sem essa lasanha de frango, pessoal Olha aqui, indiado, ó Lasanha de frango Eu vou deixar pra próxima Próxima Esvaziar o prato aqui Já já Muito obrigado E ainda tem o diferencial Dos grelhados aí, indiado, ó Os grelhados bife de gado O filezinho de frango Muito macio Bárbara, indiado Espetáculo, olha só Hum... Bem macio Obrigado, obrigado Batatinha passando de novo Ó Hum... Olha aqui, indiado Portuguesa Olha só que espetáculo Aí, vamos lá Valeu Valeu, obrigado Tô comendo camarão aqui Já veio portuguesa Veio o grelhado de... Ganhar os dois ali O franguinho Eu não consigo chegar lá ainda E não para de passar na mesa E agora que tá dando movimento Que a gente chegou aqui A recém abriu A recém a gente chegou muito cedo Mas eu cheguei aqui Era 5h para 7h Que o pessoal geralmente janta A partir das 20h Então... Com licença, a picanha Olha aí, vamos a picanha Vamos embora Valeu, obrigado Tá aí Bacon Bem recheado Top Olha aí, indiado Coração Eu comendo aqui Já vem outro Quero uma aqui Valeu, obrigado A gente já dá alho e óleo Top de linha também Eu vou esvaziar o prato aqui Na sequência aí, mano E agora já começou a encher a casa Tá perto das 20h Das 8h da noite E aí o pessoal começa a chegar O tiro veio antes Que é pra gravar Mostrar a casa Olha aqui, indiado Chegou siciliana Top Olha o recheio Top de linha Vamos sim, vamos lá Siciliana Que espetáculo Olha aí Cebola, azeitona, calabresa Bastante queijo Top, top de linha Cebola Azeitona Bastante queijo Calabresa Olha aí Aquela portuguesa Espetáculo Olha aí Bem recheada Olha aí Essa americana Frank, cheddar, bacon, barbecue Pô, tá bonita Pô, tá bonita, mano Mas eu vou esvaziar meu prato Tá, mano Queijo Pra tirar o meio Com o presunto Mano só Já é da Originário já Pra homenagear Da casa Quando vem Eu vou esvaziar o prato Vou deixar pra próxima Fome, dá uma miúda Então Vamos Pô, já vou estourar Nem no alto Eu vou acabei ali Quando eu sair Top, top de linha Muito bom Atendimento bom Para de vir as pizzas E olha aqui Não dá nem conta também De top de linha A pizzaria Só de chogonave Vou deixar na passada Vou respirar aqui Cada mais o sabor toscano Eu vou te agradecer, mano Vou dar uma respirada Aqui Não, cheque Não, não O fácil de achar aqui Já, bota aí Manos Manos Pizzaria de Manos Canoas Bota no GPS Vai largar direto aqui Muito top Recomendo também O Chiru recomendo aqui Muito boa Massinha fininha Tudo ali Só elogio pra casa aqui Parabéns a todos aqui Olha aqui, Indiana Calzone Franca tubiri E calabresa com cheddar Calabresa 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 com cheddar Vou mostrar aqui Olha só, Indiana Olha aqui Calabresa com cheddar Olha que espetáculo Olha isso Olha lá Olha isso aqui Olha aí Calzone Calabresa com cheddar E tem de frango E tem de frango catubiri ali também Olha aí Que espetáculo Que espetáculo Vamos provar isso aqui Vamos provar Já estou aqui Estou estourando Estou estourando Olha aí Filé ao molho barbequio Minha preferida Vamos 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 sim Olha aqui Já peguei mais uma Filé ao molho Barbequio Olha aí Que espetáculo Mais um sabor Top 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 Delinho Muito sabor Muito sabor Acho que eu nem vou conseguir comer tudo É muita coisa mesmo Mais calzone a massa Dos grelhados Olha Já peguei grelhado de novo Olha O bifezinho aí Tá Peguei de novo Estou repetindo o grelhado já Muito macio Muito bom Macio 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 Top Em sequência Vamos para as doces E o sorvete também O carrinho Para vir na mesa Não Não Valeu Obrigado Já estava vindo o doce Já Já estava vindo o doce Mas nós vamos nas doces Na sequência Havaiana Abacaxi Com o lombo Olha só Que espetáculo Eu quero uma dessas aí sim Vamos lá Olha aí Indiado Olha Os pedaços De abacaxi Olha só Que linda Essa vista Top Muito boa Indiado Lombinho Eu vou passar Eu vou passar Já estou suando Estou aqui Era visto que eu não ia conseguir Comer todo o sabor Muito sabor Indiado Muita variedade E o Chiru já não está dando conta Aqui Muito sabor mesmo Olha aqui Indiado Gaúchinha Bacon Milho Isso Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Agora que eu estou com abacaxi Que não estou vencendo É muita variedade Eu não estou Top Top De linha Obrigado mesmo Valeu Obrigado A gente vai pro sorvete também Tem mais o açaí Que vem na mesa No carrinho Então provar isso aí Aí Indiada Nutella Olha só que top Nutella Olha aí Top Top Vamos Vamos no meio Chocolate Muito bom Muito bom Chocolate Indiado De primeira linha Top mesmo Não é daquele Sabe Primeira qualidade Muito bom mesmo Isso é essa Negresco Olha aí Negresco Olha aí Indiado Te agradeço Obrigado Valeu Negresco Ali a bolachinha Eu vou passando A bolachinha Deixa depois O Chiru já está Estourando Já Essa pizzaria Está sempre Sempre cheia Está sempre cheia Final de semana O pessoal também Vem comemorar O aniversário Aqui Muito top Olha está vindo Carrinho de sorvete Olha só Flocos Flocos Vou de sorvete Olha aí Eu falei pra vocês Que vinha o carrinho De sorvete Uma Uma Não não Depois vou pegar o açaí Tem o açaí ainda Olha aí A bolinha de sorvete Flocos Olha só Que espetáculo O carrinho Vem na mesa Ali Geladinho Direto Sem floreio Vamos provar Aqui Olha aí Top O sorvete Também Flocos Muito bom Amendoim Nem terminei Nem terminei De comer o sorvete Ainda Já estamos No amendoim Aqui Olha aí De amendoim Bastante chocolate De fundamento Esticadinho De chocolate branco Esticadinho De chocolate branco Eu vou provar Vou provar Vamos aí Mano Vamos É Uma miúda Já estou Estourando Olha aí Nozes Olha só Bastante Nozes Ali Recheio Top Daninha Vamos aí Mano Não Desvasei O prato Ainda Mas Vamos Bora Valeu Olha aí Mais um Sabor Chocolate Branco Com Morango Mas O Chiru Eu vou passar Mano Eu já estou Mais top Obrigado Chocolate Preto Com morango Tem o branco Passou a pouco E agora O Chiru Agradece Aqui Eu já estou Estourando E não vou Conseguir Provar Todos os Sabores Da casa Com certeza É muita Coisa Mas Eu já estou Já estou Arregando Aí Muito obrigado Olha aqui Califórnia Olha a quantidade Aqui De De Tudo Tem figo Tem Tem pesco Tem abacaxi Tem morango E ainda Leite condensado Em cima Beijinho Coco ralado O coco mesmo E com leite condensado Muito bagosa Essa pizza De defunamento Olha Morango Com merende Olha Chegou o carrinho Do açaí Olha só Quantidade De açaí Olha Geladinho Top De linha E aí Tu vem que nem sorvete As bolinhas De açaí Come à vontade Quem gosta De açaí Prato cheio E o diferencial Além do desgrelhado Vem açaí Vem sorvete Calzone Chocolate Uma variedade Vamos lá Vamos lá Pode Fica à vontade Bora Vão duas Essa aí Vão duas Assim Assim Tá bom Não Sem leite condensado Só no açaí Purinho Olha aí Olha só Vamos provar Aqui Olha só Que espetáculo Olha aí Top Top Delinho Bom O açaí Bom De boa Qualidade Tudo De primeira Qualidade Aí Dica Do Chiru Carrinho De sorvete Na mesa Mas O carrinho Com açaí E os grelhados Aí Tu encontra Aqui na Manos Aqui Tá bom Fica a dica O Chiru Tá fazendo Bastante vídeo Indicando Locais Onde Vocês Podem visitar E fazer Uma bela De uma De uma Refeição Aí Tá O dia que for Passa aqui Na Manos O Chiru Vem dando Dica Só dica De fundamento E local Pra te Sair assim Redondo Que nem o Chiru Tá bom Aqui em diada Calzone Chocolate branco Chocolate preto Junto Aqui Depois Da salgada Tá aí A dica Do Chiru Calzone Sorvete Açaí Tá bom Encerrando Aqui na Manos Pizzaria Recomendo A todos Aqui Vem adicional Como eu falei Os grelhados Açaí Sorvete E tô aqui Agradecer O Daniel Muito obrigado Agradeço Pela presença Obrigado Recomendo A todos Dá uma passadinha Aqui Canoas Aqui Fica na beira Da BR Bem na beira Embaixo do Viaduto Da Catol General Salistiano 974 General Salistiano 974 974 Todos serão bem vindos Liga pra Manos Também Faz a reserva Pro teu aniversário Faz aquela reserva Bagual Exatamente E aí tu já fica garantido Dá uma passadinha Vem prestigiar Não consegui provar Todo o sabor Muito bom Muito bom mesmo Obrigado ao proprietário A todos os funcionários Que tiveram com a gente Aos garçons Toda Pela receptividade Pelo carinho Deles Muito boas pizzas Qualidade Top Top Primeira linha Obrigado Obrigado Daniel Valeu Fazer uma hora Abençoe Direto aqui Da Manos Pizzaria Chiru Abagualado Boa Se tu vier na Manos Aqui Não esquece de comentar Que veio pelo Chiru E aí Tá as indicações Vários estabelecimentos Gastronomia De primeira qualidade Indicação do Chiru Tá Segue o Chiru E te escreve Dá aquele Joinha Abagualado E vem visitar Cada estabelecimento Que o Chiru Tá comentando Mostrando pra vocês Que tu vai sair Ó Redondo Que nem o Chiru Velho aqui Tá vendo Um abraço Tchau Tchau Tchau